O Antônio está plantando ali debaixo das mangueiras, eu não sei como é que se planta debaixo de mangueiras Eu não sei mesmo o que o Caba planta debaixo de mangueiras, feijão, ele planta feijão debaixo das mangueiras Ano passado ele encheu de batata, eu disse que não dava batata debaixo de mangueiras Ele foi e plantou sempre, não deu nada Nunca vi falar de se plantar alguma coisa debaixo de mangueiras Vou lá ver o que é que ele está fazendo Ele é grosso, o que ele vai dizer? Fala Antônio Oi Evandro O que é que tu está fazendo homem? Estou trabalhando O que é que tu está plantando? Arroz parbolizado Arroz parbolizado? Sim senhor Quem já foi que viu falar plantar arroz parbolizado, eu vou ver se é verdade Pode olhar que é verdade Deixa eu ver aqui Pois não é que é mesmo Tu está ficando doido, tu já viu falar que arroz parbolizado dá Dá sim No tempo que meu pai era vivo ele plantava arroz parbolizado Teu pai? É E dava? Dava muito arroz Já era pronto e ia comprar uma panela Já pelado Já pelado Então estou pronto Papai vai plantar esse arroz aqui Para botar na panela Cara, arroz já não Essa terra aqui já não é apropriada para arroz Que aqui é areia Debaixo de mangueira E ainda arroz parbolizado só na tua terra mesmo Mas é porque você não sabe Que arroz parbolizado Ele já nasce sem trabalho Ele já nasce sem trabalho Estão vendo né? Vocês estão vendo né? A arrumação que o Antônio está plantando mesmo arroz Como é o nome do arroz? Parbolizado Parbolizado Olha aí Aí ó O porra está aqui E agora vai enterrar Aqui nessa corrinha aqui Já está plantado já Vai nascer com quantos dias? Aí uns quatro meses Vai nascer É bom 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 Já quando ele nasce Já não tem mais trabalho De estar passando em máquina E pisando em pilão A gente já começa a comer o feijão O milho Errei tudo O arroz O arroz Que eu estava quebrando o milho Do jeito que apanha do roçado Já bota na panela Eu estava quebrando o milho Aí eu me Me confundi aqui Mas é arroz Agora é arroz Pronto Esse arroz aqui É o arroz Que meu pai plantava Você devia plantar feijão E milho cozido também Não, Evandro Porque aí o feijão cozido Ele não vai dar Que nem o arroz É, né? É O arroz Ele encha logo na panela Pouco arroz Fica a panela logo cheia E o feijão e o milho Não dá para encher Pois está aí, gente Está aí as ideias do Antônio Primeira vez que eu vi Isso plantar Arroz Arroz parbolizado E dar com fartura Pronto E dar com fartura Então valeu, galera Se você quiser ver Se é verdade ou se é mentira Venha no Paracuru Aqui no Bairro Atlântico Onde eu moro Porque aqui dá tudo O arroz parbolizado O feijão Cozinhado O milho assado Pronto E plantar dá Ou então pegue lá Uma saca de arroz E planta também, né? Pode plantar, irmão Pode plantar Você vai ser o concedor de arroz Valeu, galera Tamo junto Valeu